Meus amigos, durante todos esses anos, vivenciando e registrando o trabalho das nossas forças policiais, eu tive a oportunidade de participar de muitas situações, das mais simples às mais graves. Entre elas, o relato histórico de ex-detentos falando sobre o trabalho da Rota. E esta será a semana dos ex-detentos, criminosos do passado, falando sobre essa guerra entre o bem e o mal. E o foco é a Rota. Gostaria de deixar claro a todos que todos os entrevistados são ex-criminosos que cometeram vários crimes. Foram presos, condenados, cumpriram suas penas e até a data dessa entrevista, nada mais deviam à sociedade. Vamos assistir. Criminoso tem medo da Rota? Tem. Com certeza absoluta. Eu penso que, principalmente no estado de São Paulo, na capital, na grande São Paulo, a Rota tem muito respeito. Por ser uma polícia letal, por ser uma polícia mortal, uma polícia de elite que não foi criada para o crime comum. Todo mundo sabe, quem estudou sabe que a Rota foi criada para combater a subversão, o crime político. Como a subversão foi aniquilada pelo exército, pelas forças de segurança do exército e pelas forças federais, Então, a Rota, como era uma polícia originária da forma polícia militar do estado de São Paulo, ela foi utilizada para o combate do crime comum, que na época os índices eram bem altos, e ela ganhou fama naquele período, e durante todos os anos que se passaram, ela foi se tornando uma força a serviço da política. Ela foi criada para combater os crimes políticos, e hoje ela é utilizada pelos políticos, para mostrarem para a população que Rota na rua, eu sou Rota na rua, eu sou isso, eu sou aquilo, se utilizando de uma corporação, que, a meu ver, ela tem os excessos dela muito, ela comete muito excesso, tem verdadeiros assassinos dentro da Rota, mas ela também, ela supriu uma necessidade da sociedade, no combate à violência, porque o ladrão também não está para brincadeira, os criminosos não estão com faquinha, com palitinho, estão com armas pesadas, e uma verdadeira guerra civil. Então, eu acho que se faz necessário quando é assim, que uma força seja equivalente ou superior. Porque, como o Maquiavel mesmo disse, que por mais ruim que o príncipe seja, ele é um príncipe, o pior é o caos, né? Por mais que seja a porcaria, mas pelo menos tem autoridade. Então, não é que eu seja favorável, ao contrário, a Rota. Eu tenho certeza que eu não vou enfrentar eles em combate, já pendurei minha chuteira. Mas eu penso que, para efeito de combate ao crime, de coisa, é uma força que é importante, que tem que existir. Tem que existir, sim, porque ela contrasta nela, ela dá o equivalente da sociedade. Para caras muito maus, polícias muito maus também. Você viu? Briga de cachorro grande, né? Então, a Rota, ela é temida, ela é respeitada, sim. O criminoso tem medo muito. Se é uma viatura comum, é uma coisa. Uma viatura de Rota é outra coisa. O treinamento do policial é diferente. É que nem eu. Se eu fosse hoje, na equivalência hoje, eu seria um coronel. Pelo meu conhecimento, pela minha disciplina, pela minha vivência, pela minha experiência, pela minha sabedoria, eu seria um comandante. Então, porque isso é trabalhado durante os anos. E nas forças policiais, nas forças de segurança, não é diferente, né? A exigência que se tem do homem, né? Para que ele se aprimore, aprimore a técnica dele, que ele seja um especialista no que ele faz, porque você vê que na Rota entra censo. candidatos, né? Não chega a 10. Quando se chega, né? No final do treinamento. É muito puxado, é muito forte. Então, é uma polícia que... Ela tem que ser respeitada. Eu não faço apologia, nem do crime, nem da... Eu só vejo... Eu sou um cara que fica em cima do muro. Hoje, né? Eu estou analisando as coisas, como elas estão aí, como é que elas acontecem aí no dia a dia. Você acha que o crime do Onze tem medo da Rota? Muito medo. Muito medo. Pode ter certeza absoluta disso. Pode ter escrevendo, sabe? E tem um medo, sim. Porque você cria uma fama. E a corporação tem essa fama. De policiais bem preparados, de policiais matadores. Você entendeu? Não estou dizendo que são bons, que são bons, que é blá blá blá, que nada disso. Eu só estou dizendo pelo lado técnico da coisa. Pelo conhecimento técnico que eu tenho do crime e da polícia. Que hoje eu convivo entre ambos, nós convivemos, acho que todo cidadão hoje em dia é obrigado a estar nesse muro. Porque você pode ser vítima de uma ação a qualquer momento. Você também pode ser vítima de uma abordagem policial, a qualquer momento, seu carro, e a polícia vir, mão na cabeça. E o ladrão no quarteirão da frente vir, mão na cabeça também. Então, hoje em dia, ninguém está imune a essa situação das forças de segurança e das forças do crime. Então, eu como, vamos dizer assim, militei nessa área, eu tenho uma experiência relativamente boa dessa questão da segurança. Tanto é que eu sou conselheiro de algumas organizações que trabalham com essa questão, no caso da própria UAB, que eu sou pertenso aos quadros da ORD, como conselheiro da Comissão OTE de Direitos Humanos, da Anistia Internacional, da Cruz Vermelha. Então, são alguns órgãos aí, tanto os nacionais como os internacionais, que a gente sempre tem uma palavra, justamente pela nossa experiência de vida, experiência de trabalho. Eu te perguntei, porque nós entrevistamos um outro pretendo e ele falou que nada, que a rota e uma polícia normal, diária, hoje é tudo animatório. Não, isso não é isso. Ele estava viajando. Estava viajando, o cara que fala que não existe uma diferença, a própria abordagem da rota é diferente de uma polícia comum. Eles, quando abordam, eles abordam estrategicamente, uma estratégia de guerra. A abordagem dela não é a comum do policial normal. É como se estivesse em confronto de guerra. O policial de rota, quando ele vai pra rua, ele vai pra uma guerra. Ele já põe aquela carapaça, aquela coisa de combatente mesmo. Diferente de um soldado que vai pra rua pra polícia comunitária, polícia não sei o quê, tal, tal, tal. O soldado de rota não é muito comunitário. Não põe ele muito nesse negócio que ele não... O perfil dele não é muito desse. É como querer também botar a rota pra inteligência. Isso é uma bota besteira que foi dada a essa... Você entendeu? Existem policiais totalmente preparados, inteligentes, no grupo. Mas achar que a rota pode ser uma polícia de inteligência, é bem-vindo. Ela pode cumprir ordens de inteligência. mas ela ser uma polícia voltada pra esse segmento da inteligência, como existe nas forças de segurança o serviço de inteligência, todo o exército tem, a guerrilha tem, todo mundo tem, o seu setor de espionagem, a rota, os soldados não são preparados pra isso. O negócio dele é confronto, é tiro, é bala, é tática de guerra, ele tem um treinamento, cada policial da rota é cinco vezes superior a um soldado comum, pelo treinamento que ele recebe. É como um soldado nazista na época, não comparando, mas um soldado alemão ele valia por cinco soldados aliados. Um soldado só alemão. Porque além dele ser soldado, ele tinha treinamento de liderança, se ele ficasse sozinho ele mesmo se liderava. Um soldado comum sozinho ele não é nada. O policial de rota aprende isso também. Ele sozinho ele toma conta de uma situação. Um soldado comum dificilmente vai fazer se não tiver um comando, pode ver que vem uma viatura e daqui a pouco vem três. Rota não. Ela faz tudo. Então, isso no caso do Rio Bop também, no caso de outros estados, tem as suas polícias que são policiais de elite, suas tropas de elite. Do mundo inteiro, tem as suas tropas de elite. Então, isso explica mais ou menos essa parte de confronto quando morrem mais policiais do que policiais. Mais criminosos confronto com a rota. Por que tem essa discrepância toda? Uma das razões dessa discrepância é que a rota, eles gostam de matar, eles pegam gosto de sangue. o animal quando pega gosto de sangue é fatal. Ele vai caçar. Ele já não é mais um só um servidor público. Ele é um caçador. e o caçador tem que matar. Ele pode poupar. Ele pode atirar na perna, pode ferir, mas ele quer executar, ele quer matar. Ele quer que no cinto dele tenha um maior número de marcas. tinha um soldado da rota, um policial de rota que ele tinha 32 marcas no cinto dele. Você já perguntou para um policial quantas marcas ele tem no cinto dele? Onde você pergunta para ele? Entendeu? Então ele se torna um caçador. A diferença dele é justamente essa. Ele não é um... ele não vem ali para prender ninguém. O objetivo dele é raramente para prender quando há uma situação e tudo bem, vamos prender. Mas se houver uma situação para poder matar, melhor ainda. Que ótimo. Os caras estão armados. Então, maravilha. O policial de rota vai para cima. O policial comum recua. O policial de rota você dando tiro em cima dele e ele está vindo para cima. Chegamos ao final da primeira parte da entrevista do Edvaldo Godói, ex-detento que estava presente no episódio do Carandiru. E hoje, segundo ele, faz parte da Ordem dos Advogados. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, inscreva-se agora. A sua inscrição é muito importante para que eu possa continuar postando mais vídeos sobre o trabalho das nossas forças policiais. E não se esqueça do meu Instagram oficial, Diretor Elia Júnior. Um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí E aí o próximo vídeo.